O golo foi seguido de uma bola parada, os centrais normalmente em todos os jogos sobem nos cantos e nos livros e foi um livro lateral em que a bola foi tirada pela defesa da União e aproveitei aquele espaço que ficou nas costas da defesa delas, neste caso no segundo posto e dominei e só vi a baliza e fiz o golo. Qual é que tu achas que foi o segredo para vocês com 10 jogadores a perderem um zero ao intervalo, darem a reviravolta no resultado? Nós desde o início do jogo, ou a partir da expulsão, sentimos que o jogo estava de certa forma controlado. Fomos para o intervalo, soframos o golo a acabar a primeira parte, aí podiam as coisas abanar um bocadinho. Mas a atitude, é de salientar a atitude que o pessoal teve, a garra e o espírito de entrejuda que houve, que independentemente de estarmos com 10 jogadores, parecíamos que estávamos com 11. E acho que o segredo foi esse, foi a união, foi o espírito e foi o sacrifício que o pessoal fez e felizmente conseguimos a vitória. Pedrosa, tens sido elogiado nas redes sociais pelos bons jogos que tens feito no jogo académico, não tiveste tão bem, neste jogo voltaste à boa forma, mostraste o verdadeiro Pedrosa, o que é que te tem motivado? Não, penso que cada jogo em primeiro é um jogo, tem a sua história. No Viseu, felizmente, nem para mim, nem para a equipa, correu bem. Neste, continuo a trabalhar, continuo a trabalhar da mesma maneira e penso que consegui fazer um bom jogo e ajudar a equipa. O que é que tu achas que motivou também a equipa, com 10 jogadores, a dar a revira volta àquele resultado? Penso que o que faltou no jogo com o Viseu, no académico, foi o espírito do grupo e a raça, a vontade de querer ganhar. Neste jogo, o intervalo fez-nos bem, motivou-nos, tivemos todos uma conversa lá dentro e felizmente as coisas acabaram por sair bem na segunda parte, principalmente na segunda parte.